Colobos e Mateus, juntamente com a Geise e o Josiel, relembrando as antigas aqui. Vamos lá, Mateus! As almas estão acenando as mãos, quem poderá levantar as mãos? E dizer, estou pronto a Ti, Senhor. Onde estão os gideões, prontos a fazer missões da última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões da última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões da última hora? Ninguém vai trabalhar, ouço o gemido das almas, mamando por novas de salvação. Quem poderá levantar as mãos? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões da última hora? Onde estão os gideões, prontos a fazer missões da última hora?